Ela pediu pra me botar com carinho Mas eu sou teimoso e vou machucar teu grelinho Toma, 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 pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Ela pediu pra me botar com carinho Toma, 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 pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Pra mim botar com carinho Ela pediu pra mim botar com carinho Mas eu sou teimoso e vou machucar teu grelinho Ela pediu pra mim botar com carinho Bota, 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 bota com carinho Toma, 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 pica na xereca Toma, 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 pica na xereco Pra mim, pra mim botak Botak, 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 Botak Botak, 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 Botak